Próxima Keyquest então pessoal, é um Royale Ludroth Três estrelas aqui, a quest chama Current Events Eu sempre tenho pegado aqui essa Ardent Crockpot, por conta que ela dá 20 ali de vida Ó, eu gostei dessa Peline Rider ali, que facilita montar nos monstros, isso ajuda bastante E nossos equipamentos, basicamente são esses, Malphi Staff, Buldrum Cap, Jagmao, Buldrum Braces, Jagfraudes e Buldrum Greaves E o Bioshop Talismã, por enquanto E aqui As Skills ativas, Attack Up Flash e Gathering mais um Vamos ver onde ele tá Tá no set Dar uma bufada aqui Lembrando que ele tá fazendo com poucos Abertureira Criar Abertureira Porta Abertureira Abertureira Deja Boa Opa Opa Vai 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 Nossa Maldito Saiu bem na hora Maldito Tentar montar nele ali Quase Vem cá Correu pro lado de lá Boa 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 Ah Ali dá pra montar hein Cadê a No Berry Pra voltar no Stamina Cadê a No Berry Pra voltar no Stamina Correu 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 Sete Vai Ponto Diz Maldito Deu Ó Lá Lá Tchau hein Mancou e vazou Cara Olha isso, mano Pegou, hein? Pra onde ele foi, mano? Nossa, foi lá pro 10, velho Ah, que zebra, hein? Eu coloquei a armadilha e mudou de mapa Vamos lá Já que eu não trouxe GG Foi na força do ódio, eu não trouxe a bombinha menor pra explodir, velho Aí Aproveitar e pegar uns itens de... Do Drawf Foi tranquilo, 10 minutos, hein? Muito bem Vamos ver aqui Os equipamentos dos gatos O que eu consigo fazer pra eles aqui por enquanto É Por enquanto vai ter que ser a do Jack Ah, é bonitinho, ó Ah, se bem que eu tenho algumas coisas pra trocar aqui Deixa eu ver o que temos de armas Deixa eu ver o que temos de armas Vou fazer essa aqui Só pra eles ficarem diferentes Eu vou fazer essa outra aqui Humble Scrap Deixa eu ver se eu consigo trocar aqui É, eu não tô vendo desse Humble Deixa eu ver Lemópolis Macau Macau acho que eu tenho, hein Fazer uma arma do Macau aqui Pronto Meus gatos são Albert Que é uma Beast E Marco que é Fighting Eu vou pegar Marco Cadê o Marco? Aqui Pronto E agora No Albert Vou colocar Estes dois E Este aqui Pronto Agora sim Tudo certo E vamos seguir Para a próxima Quest Bom, pessoal Próxima Quest Então É o nosso Querido Gipseros A Quest Diz que Os Gipseros Amam Na verdade Tipo Os Gipseros Dão brilho A objetos E eles são conhecidos E eles são conhecidos Por roubar Pessoas A gente conseguir Caçar um Provavelmente a gente vai conseguir Colocar as mãos Em alguns desses objetos Vamos lá Em outro save que eu fiz Eu tinha uma habilidade Que Me protegia Contra Para a cegueira Mas Nesse aqui A gente vai Com o nosso Nossos equipamentos Padrões Mesmo Ok A gente já está Utilizando É isso Deixa eu só Pegar aqui Uma refeição Pegar essa aqui Facilita montar Let's go Área 8 Tchau 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 E aí Ah, tem que ficar de olho na cabeça dele Aí ó Um, dois, três, quatro Ixi, vai jogar a luz Sacra Slash nele Ó, barrigada no chão Vai evitar a luz Boa Pegou, hein? Enchei Tá agressivo Vamos curar aqui pra não dar ruim Só vem ele Ah Bicho, anda meio mapa em um segundo, ó Pula de barriga Uh, consegui flinchar aí Boa Caiu, hein? Droga, cara Tava mal posicionado Pula de barriga Boa Tá cansado, hein? Vai correr Tá cansadaço, hein? Nossa, mano O bicho girou bem na hora do Sacra Slash Tá cansadaço Vou aproveitar pra voltar minha E a ação aqui Pra onde? Seis Ele vai tentar comer alguma coisa pra voltar a estamina dele Olha como ele tá cansado Pego na asa ainda Tá nervoso Bora Uh, não vai dar tempo Deu, hein? Deu, hein? Tacar logo uma bomba nele aqui Eu não sei se Ó, explodiu Tá nervosão Fico nervoso, hein? Tá nervoso, hein? Vou voltar aqui Um pouco de HP Nossa, a Crisla está pronta Bora Ah, mano Na moral Que azar Mancou, hein? Onde ele vai agora Se pá Aquele Sacra Slash Que pegasse Que capaz Que ele caia Foi pro 4 Vem cá, vem Quer ver ele ignorar e dar uma de cego Toma Vai dormir Uh Aí Soninho Soninho Eu já dropo Uma joiazinha Uma joiazinha Deu Que Se Sem Poe Do Se Obrigado.